E aí, quantos likes você consegue numa foto publicada? Seus vídeos têm muitas visualizações? O pessoal curte, comenta. Isso te faz feliz? Em tempos de redes sociais, tem gente que mede a felicidade pela fama na internet. Mas será que isso é mesmo relevante na vida das pessoas? Quem conversa com a gente sobre o assunto é o Lucas Penteado. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo. O pessoal fica até deprimido, né? Quando não tem muitos likes, quando o pessoal não curte muito, fica infeliz, é isso? É, isso acontece por um fenômeno de comparação. A gente coloca hoje que todos nós podemos divulgar alguma coisa na internet, o que antigamente era inimaginável. Então, todos nós somos formadores de opinião, criadores de conhecimento, de informação. E as pessoas, elas querem medir isso. Eu quero medir o quanto eu consigo atingir as pessoas com esse conteúdo. Tem até correntes, né? Tem. Quero ver se volta para mim, manda para não sei quanto. Tem umas coisas absurdas. Hoje eu ouvi um áudio de uma pessoa falando, você vai mandar para os seus amigos. E se eu vou receber dois de volta, você não tem amigos. Se você receber quatro de volta, você tem mais ou menos alguns amigos. Se você receber dez, as pessoas realmente se importam com você. É realmente uma coisa que não faz o menor sentido. Mas a humanidade foi mudando e a internet virou uma forma de compensação. Então, algumas pessoas procuram na internet uma compensação. Eu procuro postar alguma coisa, não porque realmente eu estou compartilhando aquilo que eu estou fazendo, mas porque aquilo é legal, aquilo as pessoas vão gostar, aquilo as pessoas vão ver e vão me ver de maneira melhor. Então, a compensação do like, do share, de alguém compartilhar alguma coisa sua, você fala, nossa, isso realmente fez sentido. E, engraçadamente, o nosso cérebro aceitou. Aceitou isso. E hoje o like traz uma sensação para o cérebro, que é uma sensação de alguém agradecendo, de alguém falando que gostou daquilo que você realmente fez, mas de maneira muito, muito menos energética do que a gente tinha antes. Os agradecimentos e até as palavras que a gente fala para uma pessoa. Falar pessoalmente dispende muito mais energia do que postar. Falar pessoalmente dispende energia tanto do cérebro, da parte do córtex, que é a parte racional, quanto da parte emocional. Então, a internet, ela tira essa parte emocional. Dá para falar eu te amo sem pensar muito. Agora, se a gente for pensar nessa lógica atual, vai dizer que antigamente a gente era infeliz, não é? Não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Vamos parar para pensar nesse momento que a gente vive. Vamos falar de seis anos para cá. De seis anos para cá, as relações eram muito mais intensas. Só que se a gente considerar hoje uma pessoa que não tem rede social, ela pode até viver relações intensas, mas ela é vista como uma pessoa infeliz. Ela não compartilha nada, não posta nada. E, às vezes, em uma roda de amigo, eles perguntam, mas, fulano, o que está acontecendo? Ele está deprimido? Eu não consigo ver nada dele na internet? Então, é até uma vitrine da aparente felicidade. É uma vitrine do que as pessoas aparentam estar felizes. Mas não significa absolutamente nada se a gente for comparar ao convívio diário, à proximidade. Agora, Lucas, já que a gente está nessa era de tecnologia, todo mundo postando, exibindo, ostentando, como é que faz para separar isso de novo? Tem jeito? Então, eu acredito que não. Eu acredito que a internet veio como uma possibilidade de relacionamento diferente. Assim como, antigamente, o telefone veio como uma possibilidade diferente, as pessoas tinham relações que eram muito mais pessoais, aí começou a vir, através do telefone, relações um pouco mais digitais. E, hoje, a gente tem relações que são completamente digitais. Tem gente que namora há anos, não é? Tem gente que namora há anos. Esses dias, um amigo meu me disse, a minha namorada sempre fala eu te amo pelo WhatsApp, mas nunca me diz pessoalmente. Então, é essa neuroplasticidade que a gente precisa aprender a lidar com ela. O nosso cérebro começou a aceitar um eu te amo por WhatsApp de uma maneira muito superficial. Então, a felicidade que aquele momento proporcionava fisicamente, ele não proporciona digitalmente. Mas nós começamos a viver de maneira com, eu chamo de emoções mornas, com emoções pequenas, porque uma emoção pequena é mostrada para todo mundo. É mais interessante falar na internet do que falar pessoalmente. Fica mais fácil até, né? Fica até mais fácil. Se tiver que, em vez de mandar até eu te amo, bota um coração, está tudo certo, né? Exato. E o ódio também. A mesma coisa do outro lado da história. A gente tem os haters hoje. Os haters são pessoas que, provavelmente, no seu dia a dia, não fariam isso. Não teriam condições de falar publicamente ou falar pessoalmente para aquela pessoa ou o que ela estava pensando naquele momento. Então, a gente começou a tirar alguns filtros do lado do ódio e a gente começou a pôr alguns filtros do lado do amor, do lado do carinho, do lado da atenção. Então, o carinho e a atenção precisam ser filtrados. Não vai colocar que você ama a sua esposa todo dia na internet que vão falar que você é brega. Então, a gente criou filtro desse lado. O que está devendo, né? Tem essa história. Está devendo, aí está colocando. Exatamente. E do lado do ódio, se você postar mensagens de ódio todo dia, você atrai muitos seguidores. Que é uma coisa muito louca também. Eu falo, olha, a partir do momento que 40 pessoas curtiram uma foto sua, significa que você se comunicou com essas 40 pessoas no dia. É suficiente para você fazer uma grande comunicação? As pessoas pensam que eu tenho que ter 200 mil. Mas não, você está comunicando para muitas pessoas ao mesmo tempo. Só que, para dar certo no relacionamento, nos negócios, em qualquer área, é preciso que você tenha profundidade. Apenas a comunicação não é funcional. Ou seja, a felicidade tem muito mais a ver com realidade do que com redes sociais. Exatamente, exatamente. O like, ele deixa feliz. Vamos falar uma medida... É uma loucura isso que eu vou falar. Mas, assim, 10% do que um eu gosto de você deixa pessoalmente. É uma medida infinitamente maior. As pessoas, elas precisam tirar da internet um pouquinho disso e trazer isso para o mundo real de novo. Dá uma relaxada até, né? Em relação a essa coisa de rede social. Exato. Eu faço já há algum tempo a minha segunda-feira sem rede social. Eu falo que é quase uma desintoxicação. E é difícil. Não é fácil. Porque hoje a gente trabalha de maneira virtual. Mas é um dia que eu vivo o mundo de maneira diferente. E, às vezes, eu começo a notar. A gente realmente precisa sair um pouquinho do digital para poder sentir aquelas sensações que a gente tinha antes. De olhar nos olhos, de estar mais próximo das pessoas. E, realmente, a felicidade está ligada ao convívio. O convívio verdadeiro é o que faz com que você fique feliz. Você se sinta realizado. Legal. Muito obrigada pela participação com a gente. Eu que agradeço.